Conselho Deliberativo do Santos pode afastar José Carlos Pérez definitivamente da presidência do Peixe. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera Santástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de segunda-feira, boa noite, boa madrugada, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vanderlei Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui para falar de Santos Futebol Clube. Vamos falar de Santos? Só lembrando que esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, o maior portal de futebol do mundo. Meu amigo, se você não baixou o OneFootball no seu celular ainda, você está perdendo o tempo. Quer ficar bem informado sobre futebol? Baixe o OneFootball no seu celular, esse aplicativo aqui. Estatísticas, notícias, escalações antes do jogo. Durante o jogo, ali no intervalo, você tem a estatística, sabe no intervalo como que está, quem tem mais posse de bola, quantos passos certos, quantos passos errados, enfim, finalizações. Quem gosta de futebol e quer ficar bem informado, tem que baixar o OneFootball. E tem uma novidade, hein? Se você gosta do futebol alemão, campeonato alemão, na Bundesliga, o OneFootball transmite para você de graça. É só você baixar e assistir pelo seu celular, campeonato alemão pelo OneFootball. Vamos falar de Santos Futebol Clube, que é essa segunda-feira, uma segunda-feira de ressaca de campeonato brasileiro. O Santos empatou com o Fortaleza mais uma vez, mais um empate no campeonato brasileiro. E em casa, pelo placar de 1x1, a equipe mostrou sinais de cansaço. Muita gente criticando o Kuka, criticando jogadores que perderam gols. O Raniel perdeu um gol feito, o próprio Soteuro também perdeu. E o Santos não conseguiu vencer. Mas assim, você tem que entender também que, do outro lado, você tem um Fortaleza que o Fortaleza não vem mal na competição. Tem um ponto a menos que o Santos no campeonato brasileiro. O Fortaleza venceu o Internacional, que o Santos perdeu. O Fortaleza empatou com o Grêmio lá, né? Venceu o Internacional, cara, quando o Inter era líder ainda. Porque agora o líder é o Atlético Mineiro. Então assim, a gente tem que ter um pouco de calma também e diminuir um pouco na tinta, nas críticas. Porque, vejam, o Santos não pode contratar. O Santos tem um problema seríssimo pra resolver aí fora de campo, que é essa dívida com o Atiupato, a dívida com o Hamburgo e daqui a pouco vem a dívida com o Atlético Nacional, porque a atual gestão, como eu já falei, não teve competência pra quitar isso aí, mesmo com dinheiro na conta pra fazê-lo, né? Fez escolhas erradas e não resolveu esse problema. E aí o Santos não pode contratar. Então você tem que jogar com aquilo que você tem. Então é Caio Jorge, é Raniel, não adianta, é o Lucas Braga, a Zaga é o Alex, enfim, e muitos deles até que jogam bem. O Lucas Lourenço, o Ivonei, que entra bem todas as vezes e tal. O Madson, que foi uma boa contratação, mas o Madson não consegue terminar o jogo, né? Você pode ver que ele não termina o jogo. Ou ele é substituído, porque ele tá pra estourar ou sai machucado. No aquecimento no jogo contra o Delfi na semana passada, ele se machucou, né? Sentiu um desconforto. Então é um jogador que você tem que tomar cuidado, não dá pra exigir muito. Aí meter o Paulo, parar, porque o Pará é isso. Gente, o Parazinho defensivamente joga muito bem. Não entrega ouro ali não, né? Mas enfim, o Santos empatou com o Fortaleza, tem uma matéria no Diário do Peixe dizendo que o Santos já perdeu 11 pontos só na Vila Belmiro por empates. E isso faz falta, cara. Isso vai fazer falta lá na frente. Pode ter certeza. Já iguala o mesmo número de pontos que foram perdidos na Vila Belmiro do ano passado. Na temporada de 2019, no Campeonato Brasileiro. Só no Campeonato Brasileiro. Então nós estamos aí, tivemos aí a décima, segunda rodada. Faltam sete pra terminar o primeiro turno. O Santos já perdeu todos os pontos que poderia perder dentro de casa. Pra igualar o ano passado, ele não pode mais perder pontos dentro de casa. E ganhar fora. Às vezes eu acho até que o Santos joga melhor fora de casa, né? O grande problema é o calendário. O calendário é muito apertado. O Santos é domingo, jogo domingo, é quarta domingo, quarta, quarta domingo, quinta domingo e vai embora. O time não tem tempo. Você vê, esse jogo... Não tô querendo dar desculpa, mas esse jogo contra o Fortaleza... O Fortaleza jogou no domingo. Descansou, treinou, descansou a semana inteira. E treinou, né? E veio jogar contra o Santos no domingo. O Santos terminou o jogo no domingo. Campo pesado contra o Botafogo. Ficou no Rio de Janeiro, descansou, treinou, fez um regenerativo na segunda-feira. Na terça-feira ia fazer um outro treino. Já viajou direto pro Equador. Fez um treininho lá. Conseguiu a vitória. Teve que correr no final pra conseguir aquela vitória. Quinze horas de volta depois até o Brasil. E veio pra jogar contra o Fortaleza. E essa maratona vai continuar. Porque agora tem depois. Vai jogar contra o Olímpia na quinta-feira. No domingo joga contra o Goiás. Nem vem pra Santos. Vai direto pra Goiânia. Vai enfrentar o Goiás. E depois na quarta-feira vem pra São Paulo pra enfrentar o Corinthians. Depois tem o Grêmio em casa. Ou seja, é uma maratona. E o Campeonato Brasileiro não tem moleza. Claro. Era pra ter vencido? Era. Eu acho que com todos os pesares aí, o Santos ia jogar em casa. E tinha que ter vencido, cara. Simplesmente assim. Tinha que ter vencido. Não venceu. Agora paciência, né? Vamos juntar os cacos aí. O time vai treinar. Faz um regenerativo. Descansa quem jogou. Treina amanhã e treina na quarta. E na quarta mesmo já viaja pro Paraguai. É só uma viagem mais curtinha um pouco, né? Duas horas, três horas de viagem. Isso já tá lá. Mas é viagem, né? Não são só as três horas de viagem. É deslocamento de Santos até Cumbica. É tempo de aeroporto. E jogador poderia estar treinando, né? Vai jogar colinho. Mas é isso, gente. Chega a pandemia. Todas as tabelas, os calendários foram achatados. E é isso que vai acontecer. O que temos pra isso? Temos que nos preparar. O grande problema é que o Santos não conseguiu reforçar o seu elenco. Tá reforçando de onde? Tá pegando da base. Tá juntando o que tem ali. Pronto. É isso. Então, assim. Querem criticar o Cuco? Eu até acho que ele erra em algumas coisas. Ele erra em algumas escalações. Mas, gente. Ele tá com a mão no pulso do paciente. Você acha que ele tá soltando a escalação faltando 10, 15 minutos à toa? Ele tá testando pra ver quem tem condições ou não. Ele testa de última hora. Fulano, dá ou não dá. Faz um teste físico ali. Se não tem condições, fica de fora. Imagina se a gente perde um jogador igual o Marinho hoje. Que é um jogador que vem fazendo a diferença nos Jogos do Santos. Ou ele faz gol, ou ele dá cruzamento pra gol. Ele puxa, ele corre. Ele faz isso, faz aquilo. E foi brindado ontem com a faixa de capitão do Santos Futebol Clube. Não é pra qualquer um ser capitão do Santos. E ele foi capitão. Eu acho que ele se portou muito bem. Acho que a responsabilidade de ser o capitão, ele parou de reclamar com faltas, essas coisas. E quis jogar futebol. Agora, o time tá esgotado. O time tá esgotado. E tem um jogo difícil nessa semana agora contra o Olímpia. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, rapaz. Porque tem gente fazendo aniversário. Primeiro, Paulinho McLean. Nosso atacante Paulinho McLean. Que nos deu tantas alegrias. Esses dias eles inventaram um boato aí do Paulinho. Dizendo que ele tinha morrido. Enfim, tá muito bem, graças a Deus. E completando mais aniversário. Parabéns, Paulinho. Tá me devendo mais uma entrevista, hein. Vamos bater um papo de novo aí. E eu quero mandar um abraço aqui também pro Vinícius Beltrame. Vinícius Beltrame que tava fazendo aniversário também nesta segunda-feira. Então, parabéns aí pro Vinícius Beltrame. Bom, gente, é o seguinte. Hoje, o Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir. E deve definir aí a saída ou não do Pérez. Afastamento imediato do Pérez na gestão do Santos Futebol Clube. Tem muita gente torcendo, preparando o Rojão pra fazer isso aí. E eu acho que tem que acontecer o que for melhor pro Santos. Se o afastamento do Pérez for a melhor coisa que vai acontecer pro Santos agora, maravilha. Agora, se for só pra... Porque aí vai sumir o rolo. Eu não sei como que o rolo tá. Se ele tem alguma carta na manga aí pra tentar ajudar o Santos. Seria ótimo se tivesse. Maravilhoso. Eu acho que o afastamento do Pérez... É que ninguém acredita mais no Pérez. Ele não é um presidente que... Ninguém acredita no que ele fala. Só que é o seguinte. Eu tava participando do programa de esporte em destaque aqui agora da Boque Vios. Pessoal da Baixada, com o Alex Frutuoso. Aliás, quero até mandar um abraço pro Alex. O Alex testou positivo pra Covid-19. Tá se recuperando. Mas grande abraço pro Alex Frutuoso aí. Melhoras o quanto antes, viu? E a gente tava falando sobre isso. O que diferencia a gestão do Pérez, do Odilo e do Modesto foi a pandemia. Porque antes eles colocavam a sujeira embaixo do tapete. E ia recebendo dinheiro de cota de televisão, essas coisas. E ia empurrando com a barriga. E o pepino ia ficando pro próximo presidente. Gente, esse agora, por conta da pandemia, faltou rendimentos aí. E aí, escancarou a bagunça que é a administração de São Paulo Clube. Então, assim. Eu acho que a saída do Pérez, se concretizar mesmo, imediato. E que ele não entre com o recurso pra querer fazer mais alguma coisa. Pode ser benéfica do ponto de vista de mercado e de imagem do clube. Você ter uma outra pessoa ali respondendo pelo clube. Pra tentar negociar com esses caras aí um prazo maior pra resolver. Só que, assim, se não tirar o nome da FIFA pra poder contratar os Matheus, não vai resolver nada também. Vai atrair alguma coisa? Vai atrair um novo patrocinador? Será? Se fizer, vai ser muito bem-vindo, cara. Mas, não sei, hein? Tenho as minhas dúvidas. Vamos aguardar o que acontece aí. Eu só peço que os anjos do clube, os deuses do futebol, iluminem os conselheiros do Santos hoje. Tomem a melhor decisão para o Santos Futebol Clube. E vamos pra cima. Vamos pra cima. Às 18 horas tem live hoje aqui no meu canal, Aqui Se Fala de Santos. Vamos bater um papo aqui com a galera do Santos Futebol Cast. Eles fizeram uma entrevista comigo na semana que vem. É um podcast que tem aí. Tem também o canal deles no YouTube. Vamos bater um papo com eles aqui hoje. Então fiquem ligados às 18 horas, ligadinhos aqui no meu canal, Aqui Se Fala de Santos. Tá certo? Forte abraço pra vocês. Pra cima deles, Santos. Tchau. 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 Tchau.